Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carlos Senna, aqui da plataforma Gonçalves Dias. Na aula de hoje estaremos falando sobre dança e a indústria cultural. Lembrando que essa aula faz parte das atividades curriculares complementares que é patrocinada pelo governo do Estado. Então a gente vai seguir essa linha de raciocínio, falando sobre a história da dança, dança e cultura de massa, finalizando com dança e indústria cultural. Então a dança, nós temos aí as classificações onde elas são as danças primitivas, onde os movimentos eram espontâneos, naturais, instintivos, rituais específicos. Então eram danças lá da pré-história. Então como que a gente sabe disso? Através das pinturas rupestres. Nelas a gente pode observar imagens de pessoas dançando. E nessa época as danças eram algo intuitivo, eram apenas como rituais, algo natural, algo instintivo, como forma de agradecimento à colheita, como forma de pedido por chuva, de pedido por bênção nas suas plantações. Então a dança tinha mais esse caráter instintivo, esse caráter natural. Não era a coisa estruturada como a gente conhece hoje. Depois vem as danças milenares, já tem um caráter sagrado, uma cultuação a Deus. A gente pode observar isso com bastante frequência ainda na Índia, bem comum as danças milenares. E sobreviveram ao tempo. Então desde o início da civilização, quando começaram a ter os cultos aos deuses, essas danças foram inseridas, fizeram parte desse contexto e em alguns locais ela perdura até os dias atuais. Então as danças milenares têm esse caráter religioso. Já na Idade Média, a dança na Idade Média já vai ter o corpo como fonte de pecado, tendo em vista que nesse período ocorre uma forte crescente da Igreja Católica. Então aquilo que eles acreditavam era o que era pregado para a sociedade. E aí a dança deixa de ser praticada, porque ela é uma prática corporal, e tudo que estava relacionado ao corpo era considerado profano. Então eles pregavam o culto à alma e não ao corpo. Então tudo que estava relacionado ao corpo era considerado demoníaco. Então a dança também fez parte desse período histórico e ela era considerada uma fonte de pecado. Já na dança do Renascimento nós temos o status da arte, o renascimento da arte, um movimento que reviveu grandes conceitos da cultura grega. Então a arte plástica renasceu, a ciência também começa a crescer nesse período do Renascimento, a ginástica também ressurge no período do Renascimento, e juntamente com todos estes vem a dança. A dança sai lá do período da Idade Média, onde estava sendo considerado como pecado, e ressurge com os seus valores, principalmente valores que foram trazidos da cultura grega, da importância da dança para a formação social de um indivíduo. Assim como a importância da arte, assim como a importância da literatura, assim como a importância da ginástica, na formação social de um indivíduo, a dança veio junto com esse pacote no Renascimento. Nesse mesmo período nós temos o surgimento do balé e da valsa, balé é dança que era feito dentro dos impérios, feito para os indivíduos de maior poder aquisitivo, onde os plebeus não tinham acesso a esse tipo de dança, e hoje ainda segue um pouco essa linha original da qual veio o balé. Então tudo isso nasce dentro do período do Renascimento, quando é revivido o status da arte. E aí no século XX nós temos a dança moderna, onde ocorre uma ruptura do balé clássico, as roupas são mais simples, dispensava cenários e dançava descalço, onde nós temos a principal idealizadora disso, a Isadora Duca. Então ela tenta fazer uma quebra de um paradigma, ela tenta quebrar aquela vertente mais de um povo de maior poder aquisitivo, levando isso para os plebeus também. Então para isso necessitava de menos técnicas, de roupas menos refinadas, então é isso que caracteriza a dança moderna. Então não tinha cenários específicos como existiam no balé, não tinham roupas específicas como ocorre no balé, podia dançar descalço, então não tinha essas exigências, é a característica da dança moderna no século XX. Posteriormente a ela vieram as danças contemporâneas, mais que uma técnica específica, autonomia para criar teoria e prática caminhando juntos. Então a técnica específica não era primordial dentro da dança contemporânea, então são passos mais improvisados, a gente pode citar como exemplo o hip hop, é um estilo de dança contemporânea, as danças são mais improvisadas, mas elas têm um teor emocional inserido nelas, têm mensagens que buscam ser expressadas através dessas danças, mensagens de cunho racial, ou então de problemas sociais. Então as danças contemporâneas, elas deixam a técnica de lado, mas têm ainda esse teor emocional na sua expressividade. Ela não é um fazer por fazer, não, ela tem um porquê, porém não necessita dessa técnica tão refinada como tem, por exemplo, no balé. Autonomia para criar, então já que não tinha essa regra nos passos, e tinha essa criatividade, a pessoa tinha autonomia para fazer a sua dança. Por exemplo, como acabei de citar, o hip hop, onde as pessoas fazem lá vários passos de acordo com os seus sentimentos, de acordo com os seus objetivos, não tem uma regra para eles criarem aquele espaço, e aquelas coreografias. Teoria e prática, caminhando sempre junto. Então, tem a teoria, por mais que seja uma dança contemporânea, ela tem um conteúdo teórico, científico, mas que está atrelado, caminhando junto à prática. Característica da dança contemporânea. Então, essa foi a nossa linha histórica em relação às danças. E aí, a dança na modernidade, o que ela caracteriza dentro da sociedade? A dança, ela é atividade física? Ela é uma atividade física, porque ela tem movimentos voluntários que vão gerar um gasto energético maior do que o estado de repouso. Então, todo movimento voluntário que gera um gasto maior do que o estado de repouso, ele é considerado uma atividade física. A dança vai ser uma atividade física, com isso ela vai ter os mesmos benefícios de toda a atividade. Tá bom? Ela é também rituais religiosos e culturais? Sim. Várias danças expressam a religiosidade de uma determinada sociedade, de determinada cultura, de determinado povo. Como exemplo, as danças afrodescendentes, que têm um teor religioso muito grande nas suas manifestações. Então, a dança, ela, além de atividade física, ela também tem rituais religiosos e culturais inseridos. Ela pode ser de forma recreativa também, pode ser feita de forma recreativa, sem preocupações com técnicas, sem preocupações com regras específicas, apenas para o lazer daqueles que a praticam. pode ser utilizada também como terapia. Então, vários profissionais utilizam a dança como terapia, como melhora da saúde, tanto física, quanto da saúde emocional, da saúde mental. Então, a dança, ela pode ser utilizada como terapia e como recurso para o tratamento dessas comorbidades. Profissão também pode ser uma profissão. Nós temos os dançarinos, nós temos os professores de dança, todos eles são profissionais que estão inseridos e utilizando a dança. Pode ser utilizado como educação e cultura, claro, dentro da escola, como forma de inserção, como forma de passar valores sociais, como forma de passar valores culturais, formas de passar tradições que são peculiares de cada região, através da dança. Através da dança, o indivíduo vai conhecer um pouco da sua história cultural. E como arte, formas de expressão e comunicação, uma forma de expressar o sentimento de determinado povo como forma de expressar o sentimento de determinado indivíduo que está praticando aquela dança. Então, são algumas das características das danças nos tempos modernos. Porém, ela vai estar fazendo parte de uma cultura, que a gente vai estar falando um pouco sobre ela agora, que é a cultura de massa. Então, o conceito de cultura de massa, ele é um termo que designa a produção artística e cultural voltada para o simples entretenimento e a comercialização dos bens culturais reproduzidos em massa. Então, veja, a cultura de massa é tudo aquilo que é produzido apenas por entretenimento. Então, ela se apossa da cultura de um povo, das tradições, isso aí vai englobar os costumes, as danças, as músicas e vai transformar aquilo em um produto a ser vendido. Então, o intuito é vender um produto, vender um produto cultural. E a dança, ela passa a ser utilizada dentro da cultura de massa como um produto. E esses produtos são designados por muitos teóricos como sem conteúdos, produtos onde não vão gerar uma visão reflexiva daqueles que o utilizam. Eles querem apenas que o indivíduo reproduza, reproduza, que ele consuma aquela substância sem analisá-la criticamente. Então, essa é uma característica da cultura de massa. E quem faz isso? Quem produz a cultura de massa? Vai ser a indústria cultural. É aquela que produz a cultura de massa incorporando todas as formas de fazer artístico. Então, quando existe uma música que faz parte de determinada região e ela passa a ser comercializada nas redes sociais, na TV, nos jornais, ela virou um produto da indústria cultural que está sendo jogada para a cultura de massa. Então, o intuito ali é apenas vender aquele produto. Então, o que a gente precisa entender é que quando a gente passa a consumir esse tipo de produto, na maioria das vezes, a gente está alienado, sem uma noção crítica daquilo que está sendo consumido, apenas reproduzindo. Olha a dança lá no TikTok, vai e reproduz, e grava um vídeo no Instagram sem ter um teor crítico daquela dança, sem pensar se aquilo está expressando alguma mensagem, se está passando algum conteúdo importante. Essa é a sacada da cultura de massa. Vende coisas baratas, coisas digeríveis e que não necessitam de um teor crítico para analisar esse produto. E a cultura popular? Ela se difere da cultura de massa. A cultura popular ela abrange elementos como a música, a dança, festas populares, lendas, contos, artesanatos e outros tipos de expressões culturais típicas de um povo ou de um lugar. A cultura popular é aquilo que é produzido por determinada sociedade, determinado local, como recurso daquilo que eles têm disponível, como forma de expressar as suas tradições, as suas lendas, os seus mitos e as suas músicas. Então, isso é a cultura popular. A cultura de massa ela vai pegar aspectos da cultura popular, juntar com a cultura erudita e vender um produto. E a dança se insere em um desses produtos. Por isso que nós temos várias danças que muitas das vezes deturpam corpo feminino, porque são produtos baratos e não necessitam de uma crítica em relação àquilo que está sendo oferecido. Então, a cultura popular já vai ser um legado social de determinado povo. Já vai ser uma forma de expressar as tradições, as lendas, as músicas e a dança de determinado povo. E aí, a gente pensando nessa estrutura de dança como um produto da indústria cultural que vai ser vendido para a cultura de massa, que vai ser consumido pela cultura de massa, a dança ela perde algumas de suas características originárias. Por exemplo, elas deixam de ser expressivas e passam a ser reprodutivas e repetitivas. Então, elas deixam de expressar um sentimento, uma mensagem e passam apenas a ser repetitivas e reproduzidas. Apenas passos fáceis que possam ser rapidamente aprendidos e que possam ser rapidamente reproduzidos. Ela perde a sua criação e passa a ser apenas um produto de consumo. Quando ela perde essa criação? Quando ela começa apenas a ser imitada. Então, não se cria, tudo se copia. Eles vão pegando modelos que já fizeram sucesso, danças que estão em alta e aquilo vai gerando uma outra dança parecida com aquela, uma outra dança parecida com aquela que vem com o mesmo, sem aquela fonte crítica de conteúdo, mas como ela vem com a fonte do sucesso, ela segue sendo reproduzida. Ela deixa de ser criada e passa a ser reproduzida apenas como material de consumo. a experimentação do novo, deixa de ter a experimentação do novo e passa a ser a moda. Então, observa aquilo que está em evidência e vamos utilizar isso aqui e vamos reformular de uma forma que possa ser vendido esse produto. A dança passa a ser um produto de venda, um produto a ser consumido pela cultura de massa. Deixa de ser duradouras e passa a ser passageiro. As danças populares, a cultura popular, ela é duradoura. Então, ela perpassa de geração para geração, mantendo a tradição, logicamente que às vezes adere a algumas modificações daquela época, mas tenta manter a sua base original. Quando a dança está inserida na cultura de massa, ela deixa essa durabilidade e passa a ter um aspecto passageiro. Rapidamente ela é modificada, rapidamente ela sai de moda e aí tem a necessidade de criar-se outra dança, outro estilo, outros vícios para que o público se mantenha atraído, para que o público se mantenha consumindo aquela mercadoria. E tudo é entretenimento. Então, o objetivo é a venda de um produto. o objetivo é alcançar o máximo de consumidores e prender o máximo de consumidores, independente do que está sendo vendido com aquela manifestação, com aquela dança. Então, essa é a relação da dança com a cultura de massa. Ela passa a ser um produto banalizado, simplista, sem conteúdos para que a população possa consumir. A gente finaliza a nossa aula, vamos para a resolução da nossa questão, para a gente finalizar o nosso conteúdo de hoje. Um dos principais problemas relacionados à dança na cultura de massa é, letra A, a falta de acesso à dança por parte das pessoas, letra B. o uso da dança apenas como forma de entretenimento, letra C, a ausência de competições entre famosos, letra A, a dança como uma forma saudável de atividade física, letra E, a dança como sendo prejudicial à saúde. Então, a resposta correta, de acordo com o que a gente já conversou hoje na nossa aula, um dos principais problemas relacionados à dança na cultura de massa é o uso da dança apenas como forma de entretenimento, apenas como forma de um produto a ser consumido, tá bom? Então, essa é a resposta correta. Com isso, a gente finaliza a nossa aula, não esquece de seguir a gente, tá? Nas redes sociais, arroba plataforma Gonçalves Dias, segue a gente também lá no YouTube, no Instagram, curte, compartilha nossos vídeos, tá? divulga aí esse trabalho a todos seus colegas, tá? Que é feito com muito carinho para vocês, tá ok? Com isso, a gente finaliza mais uma aula, fique com Deus e até a próxima!